Eu não sei, mas eu acho que eu vou me derrubar por você Deixando-me tão forte, talvez eu deveria manter isso para mim Até eu sei que você está melhor, eu estou tentando não te dizer Mas eu quero você, eu estou tentando não te dizer Então eu estou escondendo, mas eu estou tentando não Tendo isso em minha cabeça, eu estou passando todo meu tempo Só pensando em você, eu não sei o que é você Eu acho que eu estou me derrubando por você Eu estou esperando toda minha vida e agora eu encontrei você Eu não sei o que é você, eu acho que eu estou me derrubando por você Eu estou tentando não te dizer, eu estou tentando não te dizer Eu estou tentando não te dizer, eu estou tentando não te dizer Eu estou tentando não te dizer, eu estou tentando não te dizer Eu estou tentando não te dizer, eu estou tentando não te dizer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL